Se a fé se torna viva e a vida é oração, com Jesus eu cumprirei minha missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, amado irmão e irmã. Hoje a igreja faz memória de São Luís Gonzaga. E eu convido você a salmodearmos o Salmo 85, que nos convida a buscar verdadeiramente a presença de Deus e permanecer no seu amor. Inclinai, ó Senhor, o vosso ouvido. Escutai, pois sou pobre e infeliz. Protegei-me, que sou vosso amigo, e salvai vosso servo, meu Deus, que espere e confie em vós. Piedade minha, ó Senhor, porque clamo por vós todo dia. Animai e alegrai vosso servo, pois a vós eu elevo a minha alma. Ó Senhor, vós sois bom e clemente. Sois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. No meu dia de angústia eu vos chamo, porque sei que é minha vez de escutar. Não existe entre os deuses nenhum que convosco se possa igualar. Não existe outra obra no mundo comparável, as vossas, Senhor. As nações que criastes virão adorar e louvar vosso nome. Sois tão grande e fazeis maravilhas. Vós somente sois Deus e Senhor. Ensinai-me os vossos caminhos e na vossa verdade andarei. Meu coração orientai para vós e respeite, Senhor, vosso nome. Dou-vos graças com toda a minha alma. Sem cessar, louvarei vosso nome. Vosso amor para mim foi imenso. Retirai-me do abismo da morte. Contra mim se levantam soberbos e malvados me querem matar. Não vos levam em conta, Senhor. Vós, porém, sois clemente e fiel. Sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim. Confirmai com vigor vosso servo. De vosso servo, filho, salvai-me. Concedem-me um sinal que me prove a verdade do vosso amor. O inimigo humilhado verá que me destes ajuda e consolo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmão, irmã, é o Senhor o nosso auxílio, o nosso refúgio, protetor, abrigo e salvação. Reconhecer o amor de Deus é sentir-se sempre mais protegido por este Deus que sempre está e permanece com o seu povo. Que a presença do Senhor neste dia possa sempre estar contigo, onde quer que fores. Queremos também externar a nossa gratidão a você que sempre está conosco. E, de um modo especial também, né, ao Célio, de bom sucesso, o Brole, lá da comunidade de Apecanga, o Rizolando, da comunidade de Monte Alvão, o Bruno e família, lá da comunidade de Dourados. Oremos, ó Deus fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luiz Gonzaga a prática da penitência e admirável pureza de vida. Concedem-nos por seus méritos e preces, imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça, por intercessão de Nossa Senhora da Abadia, a bênção do Deus de infinito amor. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.